Oi, oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas de roupas do AliExpress. Eu tenho mais comprinhas de roupas pra chegar, mas como demora, né? Então eu vou mostrar pra vocês as minhas primeiras compras de roupa no AliExpress. Já tem um tempo, mas como eu nunca mostrei, eu vim mostrar aqui hoje pra vocês. Bem, o que eu comprei no AliExpress foi blazer. Comprei três blazers do mesmo vendedor, em fases diferentes. E eu posso dizer que o que eu mais gostei foi esse blazer rosa. Ele vem com a etiqueta escrito FXJC Waman e com tamanho, o tamanho é L. E eu já usei muito esse blazer. Ele é bem, ó, costuradinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a costura. Ele é bem desenhadinho, fica ótimo no corpo. Deixa eu botar aqui pra vocês. Tudo bem que eu acho que não vai combinar, né? Minha roupa. Minha roupa. Então, foi esse blazer rosa. O blazer azul. Eu queria o azul bique, né? Mas veio esse azul, que não é desse tom de azul. Eu queria o blazer desse tom, mas veio desse. Mas tá bom. Eu usei bastante também. E é o mesmo vendedor. A costura veio muito bem feitinha. Os botões pregados direitinho. E desse mesmo vendedor que eu não sei o que aconteceu, foi o blazer preto, que veio menor. Eu pedi L e não dá em mim. Não entra, mas fica apertado, muito apertado no braço. Mas assim, a costura é mesmo, o material é mesmo. E... Não deu em mim, infelizmente. Aí eu vou fazer uma troquinha com uma prima minha. É... Eu comprei a jaqueta num outro vendedor, jaqueta de couro. E na época eu tava mais cheinha. E não deu em mim, eu fui e troquei com a Pathy. E comprei novamente. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Pra vocês verem ver. Ó. Material bem bonzinho dela. A cinturadinha. Bem legal. Ela fecha todinha aqui. Nesse estilo de fechar, ó. Você consegue fechar e deixar aqui aberto. E eu tô esperando chegar mais coisas. Eu comprei agora alguns vestidos, algumas t-shirts. E tô esperando. E a última peça é essa calça de esco-pants. Nesse modelo, né, que tá se usando, a cintura alta. Só que também não deu em mim. E eu comprei L. Então, pra dar em mim, ia ter que ser XL. E o blazer, eu já vi também. Eu vou ter que pedir um XL. E se vier grande, eu vou ter que pedir pra apertar. Aí veio essa calça. Ela não deu em mim. É outra pecinha também que vai pra rolo. Então, é isso, meninas. Essas foram as minhas primeiras comprinhas de roupa no AliExpress. Eu compro no AliExpress desde 2012. Mas nunca comprei roupa. Gente, tô suando. Nunca comprei roupa. Passei a comprar roupa ano passado, 2014. Comecei pelos blazers. Depois veio a jaqueta. Depois veio a calça. E é isso. Tô torcendo pra chegar logo as minhas próximas comprinhas do AliExpress. Pra mostrar pra vocês. E também torcendo pra dar tudo em mim. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, dá aquele curto pra mim. Inscreva-se aqui no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo. E aí